A batida é o exato momento da batida. Os dois carros bateram ali, né? O sinal estava fechado para um deles, mas a pessoa atravessou o cruzamento. Aí começou a pegar fogo na bomba, os frentistas tiveram aí que utilizar extintores, foi uma correria danada. E a Camila Rodrigues acompanha no local, está exatamente no posto onde aconteceu esse acidente aí no início da madrugada. Camila, muito bom dia para você nesse momento. Como é que está a situação aí? Bom dia, Aloares. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Agora o trabalho aqui, Aloares, é de reparação. O posto de combustível tem seguro e essa seguradora mandou uma equipe para cá. E essa equipe está fazendo esses reparos, está retirando o forro. Vou mostrar agora o que aconteceu. Essa é a bomba onde esse carro atingiu. Ele foi lançado depois desse acidente. Você relatou muito bem essas imagens do circuito de segurança que mostram o exato momento dessa batida. O motorista está subindo pela T-63 e colide com o outro que está subindo a T-5. E esse carro é arremessado para essa bomba onde a gente está justamente. Essa bomba acaba pegando fogo e as chamas vão se alastrando para o carro, que tem até algumas explosões. Por sorte, felizmente, esse motorista desse veículo que veio parar aqui nessa bomba saiu sem ferimentos, saiu com vida. Agora o trabalho é de reparação. Os bombeiros já estiveram aqui, foram usados mais de 3 mil litros de água para combater esse incêndio. Então agora o trabalho é de reparação e também para saber como é que ficou a parte elétrica, a parte estrutural do posto de combustível, que por enquanto está sem funcionar. As outras bombas não foram atingidas, mas elas estão isoladas por medida de segurança até que esses reparos todos sejam feitos. O Marcelo, que é diretor do posto, está aqui com a gente, vai explicar para a gente. Muito obrigada pela sua participação aqui, Marcelo. Como é que vão ser agora os trabalhos de agora para frente aqui no posto? Muito bom dia para o senhor. Bom dia. Então, como a gente falou agora há pouco, nós tivemos aqui uma ação muito rápida, porque existe um protocolo de segurança do qual nós seguimos a risco. E devido a gente seguir esse protocolo de segurança à risca, o frentista conseguiu detectar em cima dos treinamentos que ele sempre teve da rede, da Shell, para a gente poder fazer tudo aquilo que precisava ser feito no primeiro momento. Então, o que aconteceu? Primeiro, os equipamentos nossos são equipamentos novos, onde existe um cheque válvula, que no momento que aconteceu a colisão, esse equipamento é travado e não existe um vazamento grande de combustível. Então, isso ajudou bastante no processo. O frentista também atuou muito rápido com os extintores, para poder ajudar na contenção de tudo. E, por último, os bombeiros chegaram bem rápidos também para ajudar no final e organizar e não ter proporção maior de incêndio. Agora, Lóris, o que a gente fica preocupado sempre, e a gente até entrevistou o frentista, porque tinha um frentista que, no momento do acidente, ele, inclusive, estava abastecendo um veículo, é que o posto tem um sistema de segurança automático, que ele bloqueia o acesso dos combustíveis que ficam em tanques subterrâneos, as bombas, e isso evita explosão, né, Marcelo? Sim, a rede sempre foi muito preocupada com o meio ambiente e com todo o serviço de segurança, né? Então, são equipamentos novos, né, que a gente sempre acompanha a data de validade deles e que resolveram, e no ato da colisão, eles ajudaram, né, para não ser uma proporção maior, para acontecer um problema maior. E isso também tem uma explosão, né, que é a preocupação de muita gente, né, Lóris? O frentista que estava aqui, ele disse que foi um susto danado, né, que os dois motoristas saíram imediatamente dos veículos, né, sem nenhum ferimento, que a primeira preocupação é com a vida. E assim que ele viu todas aquelas chamas, ele já, de pronto, pegou os extintores, tentou apagar o incêndio e depois chamou a equipe do Corpo de Bombeiros, que, como eu disse, utilizou aí 3 mil litros de água para combater as chamas. Agora, o trabalho é mais pericial e de reparos mesmo, Lóris. Isso que o Marcelo está falando aí, e eu acho que é tão importante, né, o preparo da equipe, né, levar a sério os itens de segurança, o preparo da equipe, né? Isso foi fundamental? Foi a primeira vez que aconteceu um fato desse no cruzamento? Foi a primeira vez que aconteceu um fato desse aqui, e eu queria que você ressaltasse também a importância desse treinamento da equipe também, todos esses itens de segurança. Sim, foi a primeira vez que nós nos deparamos com uma situação adversa, uma situação dessa, né, como empresa, e a gente viu que esses treinamentos foram muito importantes, e são treinamentos onde a rede já recebeu até premiação, com essa premiação, justamente com esses treinamentos que ela sempre fez com a nossa equipe. Então, foi muito importante para poder resolver e não acontecer danos maiores, né? Agora, inclusive, Lóris, esse funcionário, ele desligou a rede elétrica, assim que ele viu toda essa situação, ele correu lá para desligar a rede elétrica. Isso também foi importante para não dar um curto-circuito em todo o poço, né, Marcelo? Exatamente. Então, assim, esse protocolo de segurança que é feito, ele, ao mesmo tempo que um correu para... Eram dois funcionários, um correu com os extintores, o outro correu para desligar o quadro de bombas e o quadro elétrico, né? Que é uma orientação feita diante desse protocolo de segurança. Marcelo, e agora, então, os trabalhos vão continuar nessa questão de reparo? A seguradora está fazendo todo esse levantamento para saber o que foi atingido. Questão elétrica e parte estrutural, para saber se não foi danificado nada, né? Sim, nós, desde o primeiro momento, a gente procurou manter a segurança, né, e correr com toda a parte estrutural do poço. Então, diante desse trabalho que aconteceu, e com certeza os bombeiros foram muito rápidos também para nos ajudar, e não aconteceu uma proporção muito maior desse incêndio, a gente vem fazendo agora um trabalho, onde um engenheiro estrutural veio aqui para ver a base, ver se está tudo bem, vem também uma equipe da civil, né, da engenharia civil. Então, já começamos os procedimentos de descartes também, segundo o meio ambiente. Eu te peço permissão para você passar o microfone aqui, que já foi esterilizado, inclusive, para o Tenente Rodrigo, do Corpo de Bombeiros, que está aqui com a gente também, e vai falar um pouco desse trabalho de rescaldo, esse trabalho que foi rápido, né, segundo o próprio Marcelo, o Corpo de Bombeiros de Prontidão, veio aqui. Como é que foi esse trabalho de rescaldo, de combate a essas chamas? Bom dia para o senhor. Bom dia a todos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, via 193, onde tivemos a informação que haveria um incêndio no posto de gasolina em decorrência aí da colisão de dois veículos automotores, né. Houve uma colisão entre esses dois veículos no cruzamento, onde um dos veículos foi arremessado até a bomba de combustível, né. Imediatamente, nossas equipes deslocaram para o local, onde combateram as chamas de forma rápida, né, o combate foi bem rápido, e, uma observação, essas bombas de combustível possuem um dispositivo de segurança que é contra aborroamento, né. Esse dispositivo de segurança faz com que o fluxo de combustível que está no tanque subterrâneo, ele corte, né, de forma que, quando acontece algum sinistro nesse sentido, esse dispositivo permite com que o incêndio não tome maiores proporções, né, foi observado aqui que possuí esse dispositivo, o que facilitou, aí, de certo modo, o trabalho de nossas equipes. Agora, como é que é o trabalho do Corpo de Bombeiros? Agora é...